A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em Jundiaí, em mais uma fase da Operação Lava Jato. A investigação apura contratos de concessão de rodovias federais no Paraná, que formam o chamado Anel de Integração. Em Jundiaí, o alvo foi um escritório que teria relação com as empresas investigadas. A PF descobriu que diversos empresários formavam núcleos que conseguiam benefícios indevidos com essas concessões.